Project Slayer e uma série do Nubial Pro que eu vou fazer se vocês gostarem, mano. Então, se vocês gostou, mano, já comenta aí embaixo se vocês querem que eu continue. Deixa o likezão, se inscreve no canal aí, mano, porque o jogo tá muito lindo. E eu vou começar a jogar ele agora aí com vocês. Então, mano, sem enrolação, bora pro vídeo. Gente, olha como esse jogo tá simplesmente maravilhoso, mano. Olha que gráfico é esse, mano. Que que é isso, cara. Tá muito lindo. Agora já aprendemos uns combos. Dá pra você bloquear. Não sei muito bem o que tem que fazer porque não tá mostrando onde tem que ir, mano. Então, vamos lá pra esse jogo maravilhoso aqui, mano, que eu adorei já de início. Fui testar ali, bati nos bichinhos ali e fiz uma missãozinha, mano. Já vou mostrar pra vocês aqui primeiramente. Oxe, que isso, mano. Será que ele protege a cidade? Sei lá, mano. Mas vamos lá. Aqui tá a cidadezinha, mano. Tem muita coisa legal. E ainda tô descobrindo como é que funciona tudo. Inclusive, onde eu posso comprar uma espadinha. Onde eu posso comprar umas coisinhas legais. Então, eu ainda não sei de início, mano. Mas vamos ver no mapa. De repente, no mapa mostra, né? Caverna, caverna, vila, vila. Será que mostra? Não vai mostrar agora, né? Mas tá bom. Vou entrar aqui dentro. Eu queria uma espadinha bonitinha pra mim. Provavelmente aqui. Tá com cara de forja, mano. Vamos falar com o Jeff, então. Ih, aqui mesmo, hein, mano. Ah, cadê? Ah, não é aqui, não? Caramba, quem souber, já deixa aí nos comentários, né, mano? Agora eu vou ir pra outro pessoal aqui. E vou fazer essa missão da carroça pra vocês verem, mano. Você tem que levar a carroça ali. Mas, por enquanto, eu vou dar umas porradas em geral. Então, aqui eu sei que tinha uma missão. Eu ainda não peguei. E vou pegar ela agora, mano. Pra derrotar aqueles bandidos que tá ali. Aqueles bandidos safados, sem vergonha. Bandido não, né? Aqueles demon. Vamos lá. Subordinados de Zuzuku, mano. Vamos lá pra cima deles. Os personagens estão muito bonitos, mano. Caramba, cadê a saída daqui? Eles são muito bonitos. Só eu que deixei o meu personagem todo branco, mano. Depois eu tenho que ver se dá pra colocar a cor de novo. Mas, ele tem um sistema de luta que é igual ao GP, ó, mano. Então, é bem dificinho. E, sei lá, mano. Às vezes fica bem complicado. Você tem que contar aí o número de ataques que você der. E eu espero que dois não me ataquem ao mesmo tempo, mano. Ó, eu já vi que a maioria tem cinco socos, ó. Um, dois, três. Ixi, mano. Agora ele me pegou. Ixi, ele tá vindo pelas minhas costas, mano. Que safado. Agora já vai ver. Toma. Se ferrou, seu bobão. Eita, bandido. Vou dar um combo nele. Olha só isso, galera. Muito da hora, mano. Vocês viram esse combo, velho? Ele tá defendendo, ó. Você viu? Normalmente eles dão cinco, cinco ataques, mano. Então, vocês ficam na defesa aí até eles completarem esses cinco ataques aí deles. Agora eu vou pro próximo bandido que eu tenho que salvar essa garotinha aí, é... Nós já sa... Tava apertando o botão errado, cara. Caramba. Ai, caramba. Qualquer movidinha, você já se lasca, mano. Tem que tomar muito cuidado, mano. Olha que da hora. Você morre e sua alma cai, mano. Ai, caramba. Não vai dar. Já era, mano. Aí, sua alma cai. Não sei pra que serve isso. Eu acho que é pra quem for demônio, né? Não sei como que vira também. Nem quero. Quero ser um super Hashira depois, né, mano? Então, já vamos de novo pra cima dele. Vamos dar um master combo. Ai, caramba. De novo apertei errado, cara. Você não pode vacilar nesse jogo, mano. Vacilou, já era. Olha lá. Não pode vacilar, mano. Qualquer vacilo, você já toma, mano. Uma porrada dos caras. Eu ia fazer um super master combo nele ali. Não deu nem tempo, mano. Vai, filho. Recupera. Devia ter um botão pra recuperar. Não precisa ter atenção no... Tutorial pra ver se tinha esse botão, mano. Mas eu acho que não tinha, não. Vamos ver. Os caras já estão tudo arrepados de espada, mano. Que que é isso? Os caras estão poderosos demais. Vou fazer mais um combo, hein, mano. Ó. Vai, filho. Eu gosto daquele que joga pro alto, mano. Que eu fiz lá no começo. Fazer ele de novo. Toma, rapaz. Aqui é combão. Ika Play, mano. Olha o cara de espada lá, mano. Eu pretendo ter o poderzinho dos Zeniths de primeira. E depois do... Olha só esse gráfico, mano. Pelo amor de Deus. Que gráfico lindo, mano. E depois, mais pra frente, se der, é o Hashira do som, né? Que é o meu preferido. Mas vamos pra cima. Ver o que a gente vai conseguir conquistar nesse game maravilhoso. Que tá dando um trabalhinho aqui. Pro Ika Play. Que eu achei que já que eu ia tomar um socão na base agora, né, mano. Sai pra lá, Jaburo. Vai pra... Tome, rapaz. Caramba, mano. Eu peguei a segunda missão, mano. Você tem que derrotar dois subordinados enquanto você carrega. Meu Deus. A Hiyaku, mano. Nossa, que difícil. Isso já tá meio difícil. Você conseguir normal. Imagina carregando ela, velho. Mas tá bom. Vamos tentar chegar nela e carregar ela, mano. Ai, caramba. Preciso chegar perto. Defende, cara. Como assim, mano? Esse jogo aqui deixa nós pistolas, hein, mano. Ele não defende, mano. Pelo amor de Deus. Mano, pra pegar ela no Colas, tinha que apertar o H. Eu tava penando. Fui lá e nas configurações e consegui ver. E o negócio é tão escuro quanto a noite, cara. Dá até agonia, mano. Agora eu tenho que derrotar dois. Eu já derrotei um aqui. Ia mostrar, mas foi tão rápido, mano. Então eu tenho que derrotar dois, mano. Pra poder completar a missão. E esse cara aqui tá dando muito combo. Ai, ele não deu. Nossa, eu jurava que ele ia dar mais combo, mano. Então, ainda bem, mano. Agora dá pra derrotar ele e completar a missão. Boa, mano. GG demais. Já vou correr, mano. Que eu não quero perder essa missão, não, mano. Pra completar logo que eu quero... Fazer logo essas missões pra pegar minha espada. Eu acho que pega depois que você ir completando as missões, mano. Eu não sei se é isso mesmo, mas eu tô achando que é. Porque o cara não quis me vender. Agora, finalmente, eu vou derrotar o Zuko. O Zuko. Zuko. E eu acho que vai estar bem forte até a noite, né, mano. Será que tem essas paradas também? Olha aqui, mano. Vem cá, seu bundão. Ó, por enquanto o hit dele tá normal, mano. Vou tentar combar alguma coisa pra poder ganhar dele, mano. Ué, porque você não defendeu, meu amigo. Que agonia que dá quando não defende, cara. A resposta aqui tá muito devagar aí do meu botão, hein. Eu já quero combar, mas não tô conseguindo. Agora sim. Jogar ele pro chão pra mostrar pra ele que quem manda sou eu. Pena que não tá dando pra ver, né. Olha lá, esse jogo tá de tiração com a minha cara, mano. Só pode. Vai. Vai. Tá na metade da vida já. Por favor. Vamos vencer esse Zuko aí. Esse Zuko, mano. Toma, rapaz. Aqui é o Ikaplema, parceiro. Vamos lá. Não, 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 não. Só mais um pouquinho, mano. Se ele combate, eu também morro. Porque ele é bem forte. Mas eu não vou deixar, não. 16 de vida pra ele, mano. Não vou nem me mexer, mano. Quero que fique dia a dia, cara. Será que não dá pra trocar, não? Ai. Não. Eu não acredito que ele fez isso. Não. Tava quase derrotando ele, mano. Nossa. Ele tava tão escondido, mano. Devia ter uma lanterninha igual aos caras, não? Cara, é muito escuro, cara. Eu não tô enxergando o cara, velho. Na hora que eu chego lá, ele me mata. Tá muito escuro isso aqui, cara. Escuro, exagero. É escuro desse jeito. Olha lá, ó. Já recuperou toda a vida dele. Aí fica dando aqueles super combos lá. Aí me quebra todinho. Vou tentar fazer o máximo possível pra ele não me derrotar de novo. Vamos ver. Ó, tá na vida 39. Já já ele vai começar a combar, provavelmente. Quando eu tirar agora essa vida dele, ó. Provavelmente vai começar a combar agora. Olha lá, ó. Combou. Mas eu tomei um pau. Toma, vou derrotar. Boa, mano. Ainda bem, mano. Caramba, que coisa chata, velho. Vou voltar pra vila. Agora eu peguei level 4 e tô com 258 de grana, mano. O dia de grana... Ah, agora eu tenho que falar com a vovózinha ali, né, ó. Aquela vovózinha, pelo jeito, eu tenho que falar com ela, mano. Eu acho que agora eu consigo a minha espada, mano. Deixa eu ver. Vovó é o Aguão. Você ali... Você precisa esperar. Tem que esperar ficar de dia, é isso? Sei lá, mano. Que loucura, mano. Deixa eu falar aqui de novo com essa menina aí. Que, pelo amor de Deus. Tá tudo inglês. Inglês, mano. Pronto, mano. Consegui a nossa carroça. Agora eu vou ter que levar ela. Eu já tinha feito isso aqui pra testar. Tem que levar ela lá naquele lugar lá, ó. Onde tá mil metros ali. Da outra vez tava de dia. Então foi muito fácil. Mas também vai ser fácil. Só seguir o caminho aqui. Acho que não dá nada, não. Ó, tão até derrotando o boss ali de novo. Então eu vou seguir. Ah, ele tem drop. Mostra o drop dele e a porcentagem, né? Agora que eu vi. Então eu vou seguir o caminho e tentar ver aí o que eu vou ganhar. Mas lá eu ganhei dinheiro bastante e ganhei level. Acho que eu ganhei um level e ganhei um cento e pouquinho de grana. Fica aqui do lado, mano. Então o jogo tá bem lindo, mano. Só não gostei dessa parte da noite, não, mano. Tô achando muito escuro. Não sei se é porque que eu tô com essa lanterna ligada. Deixa eu ver. Ah, tô com a minha lanterna ligada, ó. Quando eu desligo fica melhor. Mas mesmo assim eu não gostei do escuro, não. Tinha que ser mais claro. Mas vou entregar aqui pra receber minha recompensa. E depois vamos voltar pra vila, mano. Agora voltamos pra vila e vamos falar aqui com a Sara pra ver que missão nós vamos mandar nós fazer. E nós temos que colher arroz, é isso? Então vamos escolher o arroz, mano. Vamos escolher esse daqui e mais outros três. Porque não vai fazer diferença nenhuma pra mim, mano. Deixa eu pegar outro aqui. Temos que colher quatro, né? Quatro cordas de arroz. Vamos pegar esse aqui. O terceiro e depois vamos pegar o último próximo dela ali e completar a missão, mano. Vamos pegar aqui. Vamos pegar mais um aqui e ver o que nós vamos fazer depois. Vamos lá. Cole esse arrozinho. E bora. Thanks for help. Obrigado por ajudar. É tipo isso, eu acho, né? E agora? Tem que voltar com a vovó de novo? O jogo explica logo isso aí, mano. Eu quero a minha espada, mano. Quero uma espada. Quero cortar, mano. Quero cortar. As espadas aqui o tempo todo e o moscano, mano. Caramba, tem a katana dourada e a katana verde, mano. Caramba, qual que eu vou pegar? Deixa eu apagar a luz aqui. Ah, tá. Não dá pra ver direito. Eu vou pegar... Ah, agora sim. Melhorou. Eu vou pegar a dourada, mano. Deixa eu ver quantos eu preciso. Quê? 1.069? 500? Tá quase. Ah, não. Eu tenho 500. Eu vou comprar, então. Não, não. Eu vou comprar dia 500. Katana verde, sim, mano. Nossa, eu tenho minha primeira katana. All right, mano. Vamos ver minha katana como que é, mano. Caracas, que legal, mano. E aí, mano? Chega aqui, tem que ver? Vai, mano. Que legal. Vamos ver. Que da hora, mano. Então, vamos fazer mais uma missãozinha aí com a minha katana, mano. Pra finalizar, né, meus parceiros. E depois eu vou querer aprender um Jun. Um super... Um super respiração, né, mano. Vamos matar uns subordinados aqui. Pegar uma missãozinha. E depois eu quero aprender uma respiração aí, mano. Se você estiver gostando, mano. Deixa o like se você estiver gostando. Me fala aí, mano. Que eu tô observando o jogo, né, mano. Então, eu não tô muito familiarizado com o jogo. Eu fico meio quieto observando. Mas, falem aí, mano. O que vocês acharam, mano. Eu já vou deixar aqui. E quem vai ser o primeiro. Eu já vou bloquear com a minha katana. E já vamos fazer aquele combo de respeito, né, mano. Vai, filho. Aqui é a katana brava, rapaz. Ixi, só tem que ir. Não posso demorar pra bloquear, mano. Senão, nasceu. Olha, que legal. Eu fui mais rápido que ele, mano. E agora eu ganhei maestria de espada, mano. Que bom. Isso é muito bom. O louco, cara. Chegou. Já tô, mano, velho. Eita, achei aí. Já tô querendo demais, né. Achando que eu sou poderoso. Não, vamos lá. Mas, ó, muito da hora a katana, hein, meu. Gostei demais, mano. Vamos pra cima dos caras, então. Cara, mas demora tanto pra ficar de dia assim, pico. Não, 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 não. Caramba. Não, não, não. Não, não. Toma. Tome, rapaz. Vai. Então, é isso aí, pessoal. Ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perdão, tá bem quietão no vídeo aí. Mas é porque eu tava observando o game, né, mano. Então, se vocês gostou, querem continuação aí nos próximos vídeos, eu vou tá motivadão, hein, mano. Agora eu vou tá indo pra cima, que eu tô conhecendo o jogo. Vou tentar conhecer mais. Então, vocês querem continuação? Querem que eu continue nessa jornada aqui pra me tornar um rachira aí, mano. Junto com vocês. Já deixa o likezão. Compartilha. Comenta. E já deixa várias dicas aí pra me ajudar, mano. Que eu tô perdidão aqui, velho. Então, é isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém, mano. É nóis.